Oi pessoal, eu sou a Isabela e eu vim dar um recado para vocês. Como vocês devem se lembrar, ano passado foi aprovado um projeto de lei de iniciativa popular aqui na Câmara Municipal de Botucatu, do qual eu fui a primeira signatária. Esse projeto institui a Semana Municipal do Direito na Escola, que vai acontecer pela primeira vez nos dias 10, 12 e 14 de agosto de 2020. No entanto, devido à situação atual, as palestras vão ser realizadas à distância e cada uma vai trazer um tema muito importante para a atualidade. Temas como democracia e sua importância, direitos da mulher e também trazer à tona projetos como o ABBA e a escola. Eu e todos os envolvidos no projeto contamos com a presença de vocês. Venham acompanhar com a gente esses 3 dias de palestras com discussões extremamente importantes para a atualidade. Esperamos vocês! Legenda Adriana Zanotto